Oi minha gente, somos Sementes de Luz Nós vamos falar hoje sobre uma pílula de transformação Essas verdades, esses toques que vêm do espaço desses amigos de luz nos orientar Diante de nós a vida realmente é cheia de desafios, cheia de obstáculos Nós seres terrenos, porque isso nos traz experiência Só que muitas vezes a gente só fica no negativo Mas também essas coisas na vida trazem coisas negativas e positivas Nos enchendo realmente de conhecimentos Mas às vezes a gente não aproveita a vida, não aproveita esses momentos E nós temos que aproveitar Geralmente, minha gente, nós somos pegos ficando mais na vida do outro do que na nossa vida E assim a gente dá abertura para os sentimentos negativos como a inveja, os medos, as inseguranças, as comparações Como a gente se compara, meu Deus do céu E a gente se compara e às vezes a gente se acha o máximo perante aquela pessoa que é uma porcaria São julgamentos E muitas vezes a gente se acha menos e a gente acha a pessoa mais Então deixa eu te falar uma coisa A comparação é uma coisa tão ridícula, minha gente É uma coisa que não tem lógica Nós não podemos nos comparar Cada um tem sua vida Cada um tem sua forma de ir Enfim, há um padrão baixo De abertura da mente Para entender o que é melhor para nós Estamos, minha gente, literalmente acostumados a isso Há uma vida de comparações e faltas Não nos vendo como essenciais para a nossa evolução e crescimento Para nos tornar os melhores e mais positivos Achamos que o outro é melhor, o outro pior Achamos que, porque o outro faz e eu ainda não faço Porque o outro teve essa chance e não veio essa chance A gente fica chateado com Deus A gente põe culpa nas pessoas, julgamos todo mundo Nós estamos acostumados a fazer essa meleca Isso nos traz um padrão vibratório lá no pé A gente julga as pessoas, a gente critica as pessoas Eu não sou assim, você não é pessoa Para com isso Discutimos futebol, discutimos religião, discutimos política Minha gente, isso não leva a nada Agora Nós chegamos num momento em que Nós vamos sofrer as consequências Por não nos amar Por a gente não nos valorizar Como individualidade que nós somos Nós vamos sofrer uma consequência Por a gente parar Por a gente comparar a gente com as pessoas A gente vai sofrer consequências Para a gente julgar as pessoas Vamos sofrer consequências Para a gente falar mal dos outros Fazer fofoca Nós vamos sofrer consequências Vai ser de imediato Nesta era que nós estamos vivendo Todos nós seremos cutucados para a nossa expansão do nosso eu interior Da nossa divindade Então nós precisamos agir em prol de nós mesmos De uma forma positiva Em prol da humanidade de uma forma positiva Nós não podemos mais ficar no negativo Julgando, comparando, criticando Fazendo fofoca É bom parar com isso Nós temos uma capacidade divina maravilhosa Nós temos dons maravilhosos Mas nós temos que sair dessa neurose Dessa mania Que nós temos de viver para fora Nós temos que viver para dentro Agora viver para fora É um caos Como a gente gosta de falar mal dos outros Como a gente gosta de falar mal da vida dos outros Como a gente gosta de criticar, julgar Pensando que nós somos os melhores que os outros Isso é orgulho Isso é egoísmo Balança para cair a ficha, minha gente Nós precisamos ser mais humanos Mais amáveis Nós precisamos cultivar o amor E essa é a egrégora do amor em volta de nós Isso começa por respeito Respeito às pessoas Respeito a você Você se envolve quando você está no respeito Você se envolve com essa egrégora de luz Nós precisamos aceitar nós como somos E nós precisamos aceitar os nossos irmãos Como eles são Ficando feliz com a realização Ou a prosperidade do próximo Olha, eu fico feliz com você Nós temos que ter uma consciência mais elevada Não ficar falando Olha, o outro sobe Vai na vida E eu aqui se comparando Ficando para baixo Mas, gente Cada um é cada um Nós precisamos bater palma Quando nós batemos palma para o outro Nós recebemos os aplausos também Quando nós tentamos ser harmoniosos Com o nosso e com o todo A harmonia, a prosperidade vem para nós Isso é de grande importância Que nós sejamos mais humanos Um com os outros Que a gente comece a adquirir o hábito Da cordialidade Do respeito Da gentileza Do respeito Do amparo Da paciência Da compreensão Mas, gente A gente precisa sair dessa ignorância Falei Vou ficando por aqui Tchau, minha gente Namastê Tchau